No cantinho especial do interior, onde os ventos sussurram segredos antigos e as tradições são tecidas com doçura e afeto, vive Sr. Francisco Ferreira Fontes. Desde jovem, ele se dedicou à arte de fazer rapaduras, um ofício que se tornou a essência da sua vida e o legado de sua família. Junte-se a nós nesta jornada de sabor e memória. Bem-vindos à história de Sr. Francisco Ferreira Fontes e suas deliciosas rapaduras. Cada movimento cuidadoso no tacho ressoa como uma sinfonia de tradição, enquanto cada conto compartilhado se entrelaça às doces memórias do passado. Reunindo seus entes queridos em torno da taxa de cobre, o ele não só molda blocos de doce, mas também tece histórias que atravessam gerações. Hoje, a fabricação de rapaduras é mais do que uma tradição familiar, é um elo que une passado, presente e futuro. Música 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 Música